Lido por Agda Di Siopo, em novembro de 2009. Namoro a cavalo Eu moro em Catumbi, mas a desgraça que rege minha vida malfadada pôs lá no fim da rua do Catete a minha docinéia namorada. Alugo três mil réis por uma tarde um cavalo de trote que esparrela só para erguer meus olhos suspirando a minha namorada na janela. Todo meu ordenado vai sem flores e em lindas folhas de papel bordado onde eu escrevo trêmulo amoroso algum verso bonito mas furtado. Morro pela menina junto dela nem ouso suspirar de acanhamento. Se ela me quisesse, acabava a história, como toda comédia em casamento. Ontem tinha chovido, que desgraça! Eu ia a trote inglês ardendo em chama. Mas lá vai senão quando uma carroça minhas roupas tafus encheu de lama. Eu não desanimei se Dom Quixote, no rocinante, erguendo a larga espada, nunca voltou de medo, eu mais avalente fui mesmo sujo ver a namorada. Mas eis que no passar pelo sobrado, onde habita nas lojas minha bela, por ver-me tão lodoso ela irritada, bateu-me sobre as ventas a janela. O cavalo ignorante de namoros, entre dentes, tomou a bofetada. Arrepia-se, pula e dá-me um tombo, com pernas para o ar sobre a calçada. Dei ao diabo os namoros, escovado, meu chapéu que sofrera no pagode, dei de pernas corrido e cabisbaixo e berrando de raiva como um bode. Circunstância agravante, a calça inglesa rasgou-se no cair de meio a meio. O sangue pelas ventas me corria, em paga do namoroso devaneio.